Olá, seja muito bem-vindo. Hoje veja em entrevista o senador José Agrippino Maia, presidente do Democratas. O senador José Agrippino Maia é engenheiro, foi prefeito de Natal e governador do Rio Grande do Norte, está no quarto mandato como senador. Além disso, é presidente do Democratas, um dos principais partidos de oposição no Brasil. Senador, como vai? Tudo bem? É um grande prazer estar com você de volta aqui, Silvio, e aqui na Vejo para a nossa conversa e para a atualização de fatos. Muito bem. Senador, o Brasil seguramente vive hoje uma crise moral sem precedentes, com o governo mergulhado em crise política, em crise econômica, mas, no entanto, o eleitor, quando questionado em pesquisas, a mais recente delas, a do Instituto Datafolha, mostra que esse eleitor não se vê representado pelos partidos de oposição. O eleitor não confia nos partidos. O que acontece? Eu acho que a raiz dessa desconfiança está na perda da visibilidade dos partidos. Você tem hoje 30 partidos políticos? Qual é a visibilidade que o eleitor pode ter de cada um desses 30? Além da decepção que o eleitor teve com o partido que mais tinha prestígio no ranking dos partidos, que era o Partido dos Trabalhadores, que, ao longo de 12 anos, cometendo acertos e equívocos, decepcionou profundamente o eleitor nestes últimos dois mandatos da Dilma, principalmente na segunda metade do primeiro mandato e nesse começo do segundo mandato, quando o Dilma, além de cometer erros gravíssimos no campo administrativo, tem assistido, dentro do seu governo, denúncias de corrupção no seu partido. Se não são denúncias de corrupção a ela, são as pessoas que a cercam diretamente. E, claro, que esse fato leva a uma decepção do eleitor. Qual é a ideia que o eleitor tem sobre a formulação programática do PR, do PMB, do Partido da Mulher, ou do Democratas, ou do PT, com quem está decepcionado? É partido demais para fazer com que a percepção popular se fixe nas ideias, porque você tem que ter partido que tenha ideias e que as ponha, que as coloque em prática. O PT tem ideias, as colocou em prática e decepcionou. E aí, como é que ficam as ideias de partido A, B e C na percepção popular? Além das pessoas terem se decepcionado com o símbolo maior, que era o PT, as pessoas não se atém nas ideias, na formulação programática de cada partido. No máximo, acompanha a atuação individual de líder A ou líder B. É isso que eu acho. Qual é a saída para isso? É a reforma política. Você tem que estabelecer cláusula de barreira. Você tem que estabelecer uma limitação no número de partidos políticos. Isso é no mundo inteiro. Para que você tenha partidos com representação parlamentar e com formulação programática conhecida para ser apreciada e aprovada ou rejeitada pelo eleitor. Mas se dar a oportunidade de você ter dois, três, quatro partidos para o eleitor conhecer a formulação, fazer a sua opção, dar a oportunidade nesse partido ser governo e aprovar ou reprovar aquele partido. E não os líderes dos partidos que podem ter representação, mas é representação singular. Agora, recentemente, o jornal Estado de São Paulo publicou um editorial intitulado O Sono da Oposição. Dizia o seguinte, Do jeito que as coisas caminham, é provável que, ao chegar em 2018, sem ter feito o seu papel de formular propostas alternativas e viáveis, a oposição não tenha nada a oferecer ao país. A oposição, sobretudo o seu partido, o senhor é presidente de um partido, tem um plano claro para o Brasil? Um plano claro tem e isso tem sido apresentado em cada programa partidário. Ainda agora, no mês de dezembro, vai haver mais uma vez a formulação programática. Qual é a ideia fundamental do meu partido, que é mais ou menos coincidente com as ideias de outros partidos de oposição, como o PSTB, como o PPS? Primeiro de tudo, você tem que ter, um, diminuição do tamanho do Estado. Você tem que ter burocracia profissionalizada. Você tem que ter escolhas para as funções em função de meritocracia, em função de qualificação dos quadros. É assim que a Itália sobrevive. A Itália muda o governo, mas não muda a administração. Um Estado com 39 ministérios, ou com a quantidade de ministérios que o governo tem, onde a presidente não despacha com os ministros, é um Estado inviável. Diminuiu 10 ministérios, ninguém sabe nem o nome dos ministros que deixaram de ser ministros. Daí a inutilidade desses ministros. Então, você tem um Estado inchado, um Estado caríssimo. A evolução da folha de pagamento do primeiro governo Lula para esse segundo governo Dilma é mais ou menos de quatro vezes. É de 70 para 250 bilhões de reais em matéria de custo da máquina administrativa. Então, um, diminuição do tamanho da máquina administrativa do Estado, para que você possa administrar sabendo com quem você está administrando. Segundo, a qualificação dos quadros. O meu partido advoga que cada ministro, num novo governo, estabeleça o seu plano de metas e esse plano de metas seja avaliado ao final de cada ano pelo Congresso Nacional. Para você fiscalizar aquilo a que o governo se propõe, pasta por pasta, e aquilo possa ser avaliado pelo próprio Congresso Nacional. A avaliação de desempenho de governo é uma coisa absolutamente fundamental. Você diminuir o tamanho do Estado é uma coisa fundamental. Você ter a qualificação é uma coisa fundamental. Agora, qual é a crise do momento do Brasil? É a administração da dívida interna. O grande erro cometido por Dilma e por Lula foi ter trocado uma dívida externa. Eles se vangloriam de não terem ido ao FMI, não se dobrarem mais ao FMI. Ótimo, parabéns. Não ir ao FMI, não precisar do socorro externo. Nós temos uma reserva externa formidável. Mas isso foi feito às custas de uma dívida interna de 2,7 trilhões de reais, que gera um serviço da dívida, pela incredibilidade do governo, de 500 bilhões por ano. Desaparece a capacidade de investir. Como não tem dinheiro para investimento e o governo tem um cacuete, que é o de não valorizar a iniciativa privada, ser estatizante, o governo só está fazendo concessões e privatizações na marra, forçado. Então, uma proposta que o meu partido tem é deixa o Estado ocupar o espaço mínimo que ele tem, não prejudicar a iniciativa privada aqui do Brasil é eficiente. Quem é ineficiente do Brasil é o setor público, o setor privado é eficiente. Daí nós sermos contra a CPMF. Então, deixa que o setor privado ande, evolua, e o setor público que fique do tamanho que ele seja. Então, as concessões e as privatizações são um caminho de saída para prestigiar quem é eficiente, a iniciativa privada, e para ocupar o espaço de serviços públicos que a sociedade exige e que o custo Brasil exige para que o Brasil sobreviva como nação. Então, são corolários como esses que nós queremos pôr em prática. Isso é uma mudança, mudança completa. É mudar de água para o vinho. É você mudar o tamanho do Estado, é você prestigiar o capital privado, prestigiar a eficiência. É você dar à educação a prioridade real. Não é prioridade de pátria educadora, da boca para fora, acabando ou diminuindo o FIES, o Prolatec. É garantindo recursos efetivos para a educação. Essa é a formulação básica que o meu partido tem. É um partido de formulação liberal moderna, a exemplo dos países que deram certo no mundo, como a Alemanha, como a Inglaterra e outros tantos. O senhor acha que o PSDB adotou uma postura dúbia em relação ao impeachment da presidente Dilma? Não é uma postura dúbia. Você fazer o impeachment numa democracia com o tamanho da democracia do Brasil é uma coisa muito complicada. O que acontece aqui... É que, ao contrário do partido do senhor, alguns líderes tucanos demoraram a se posicionar, outros, até hoje, há quem acredite que eles não defendem o impeachment imediato, avaliam que é melhor esperar e deixar a presidente sangrando até 2018? Veja bem, Silvio, eu não tenho aqui procuração para defender o PSDB. Agora, nós conversamos. Os partidos de oposição se reúnem com alguma frequência. O democrata com o PSDB, com o PPS, com o próprio Solidariedade. Nós conversamos e trocamos ideias sobre estratégia de conduta. Veja bem, você fazer o impeachment numa democracia como o Brasil, a presidente foi eleita, a Aécio teve 3 milhões de votos, menos do que ela, teve uma votação maravilhosa, mas ela foi a eleita. Discute-se a legitimidade dessa eleição, daí a queda do veto, do voto impresso. Esse é um sentimento nacional. Há desconfiança em relação ao resultado da eleição. Eu não quero aqui questionar, mas um fato aconteceu. O Congresso Nacional, no fundo, no fundo, questiona a legitimidade dessa eleição, tanto é que derrubou o veto. A impressão, a contraprova do voto é uma imposição constitucional agora. Ela vai ter que existir. Então, você fazer o impeachment numa nação como o Brasil, uma democracia das maiores do mundo, sem um amparo, do ponto de vista legal e político consistente, é uma coisa complicada. Do ponto de vista legal, você já produziu elementos. As pedaladas são a razão mais do que suficiente. Agora, e os votos para você produzir a abertura do processo de impeachment na Câmara de Deputados? Isso depende do PMDB, que é quem tem a maioria dos votos, e é o partido do vice-presidente da República. Então, a atitude da oposição é cautelosa, porque nós não podemos dar uma de agir com a irresponsabilidade em cima de uma matéria tão importante como é defender os princípios permanentes de democracia, seja quem for o governo. O impeachment tem que acontecer para valer. Ele começando, ele tem que ter fim. Agora, nós conversamos recentemente, senadores do PSDB Democratas, PDT, PT, PP, PSDB, sobre a necessidade do impeachment ser apreciado. E nós decidimos, e o senador Fernando Bezerra Coelho foi o nosso intérprete, ele é do PSB, estava na reunião, fez um discurso e foi aparteado por vários senadores pedindo que a presidente da República colocasse da ordem do dia e concordasse em que a tese do impeachment fosse apreciada, fosse colocada na ordem do dia na Câmara de Deputados para ser votada a favor ou votada contra, como forma do país andar. Porque, veja bem, Silvio, como está esse país vai emborcar? Ninguém investe nada. Os empregos estão caindo todo dia. nós estamos chegando a 9% de taxa de desemprego. Ninguém tem coragem de investir uma prata, nada, por desconfiança no governo. Qual é o turnover dessa história? É você decidir. Tem impeachment ou não tem impeachment? Não é que o PSDB tenha sido claudicante. Eu diria que ele foi responsável. Nós, os nossos líderes na Câmara e no Senado, Ronaldo Caiado e Mendoza Filho, combinados com a própria executiva, adotou uma postura mais vanguardista, querendo que o processo fosse à frente. Agora, que esse processo tem que acontecer em benefício da saída para o país, ele tem. Porque se a gente for deixar que o governo fique sangrando, quem vai sangrar mesmo é o país, a economia do país. Porque ninguém investe nada, a recessão aprofunda. Silvio, desde 1930 não acontece o que está acontecendo no Brasil agora. Nós vamos ter uma queda do PIB de 3,1% esse ano. E no próximo ano, pelo menos um e meio. Duas quedas sucessivas de PIB. Isto é recessão braba na oitava economia maior do mundo. Isso é um desastre. Por isso é que Fernanda Henrique pede a renúncia de Dilma. pede que ela renuncie, que ela acorde para a realidade do Brasil, que não é ela, não é o PSDB, não é o Democrata, não é o PMDB, são os nossos filhos, os nossos irmãos, é a família brasileira que está no interior do Rio Grande do Norte, está aqui em São Paulo, está em Santa Catarina, está no Brasil inteiro. É um país de que a gente se orgulha e que está indo pelo ralo. Então, nós temos que nos mover. E para nos movermos, é que esse grupo de senadores fez essa proposta que é preciso que vingue. Que a tese do impeachment seja apreciada, seja apreciada sim ou não, mas que se transmita ao país a convicção de que esse governo termina ou esse governo continua. O senhor falou da questão da apreciação do impeachment. Isso passa no Congresso Nacional pelas mãos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Hoje ele é um dos políticos mais enrolados na Operação Lava Jato. Eu pergunto para o senhor, o senhor defende o afastamento imediato do presidente da Câmara da cadeira? Ô Silvio, o que está acontecendo? É um processo progressivo. O que aconteceu no fim da semana passada? Uma retirada em massa de deputados de todos os partidos do plenário. Um protesto dentro do plenário da Câmara. O que é que isso significa? Significa a incapacidade de você conduzir uma pauta. Porque os parlamentares de todos os partidos conduziram uma marcha de saída. E se no começo da semana você tiver pauta trancada por decisão do plenário, o plenário não topa votar nada, você vai parar a Câmara de Deputados? Então, Eduardo Cunha, na minha opinião, perdeu as condições de presidir. O senhor acha que essa é a situação que se desenha? Eu acho que é. Ainda hoje de manhã eu conversava com o meu líder na Câmara, deputado Menonça Filho, que tem esse pensamento. Ele perdeu as condições de conduzir a Câmara por conta da reação do plenário. O plenário, a menos que haja alguma mudança, por alguma razão, perdeu a condição de conduzir o plenário. Se você perde a condição de conduzir o plenário, você perde a condição de presidir a Câmara de Deputados. Então, como é que fica o próprio processo de impeachment? Como é que ficam as matérias de interesse do Brasil? Então, isso vai conduzir, vai forçar a que o Conselho de Ética se fortaleça para tomar uma posição definitiva. O grande problema de Eduardo Cunha é que as explicações que ele tem dado até agora não são convincentes. E a Câmara começa a reagir às explicações que não são convincentes. E, como consequência, o poder que ele tinha, que era grande, começa a se esvair. Ele começa a se dissipar. Senador, 2018 está muito longe. A gente não sabe ainda nem se a presidente vai terminar o mandato. Mas a oposição está pronta, está preparada, quer enfrentar o Lula de novo? Esse é um eventual cenário. O Lula de hoje não é o Lula de 2002, nem de 2004, nem de 2006, muito menos do passado recente. porque Lula faz parte de um contexto que é o PT. O PT do Petrolão, PT do Mensalão e PT do Petrolão. Lula, queira ou não queira, ele é o comandante. Foi ele quem escolheu. Zé de Seu, João Vacari. É ele quem fundou o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem na sua essência, no seu nascedor, a figura de Lula. É indissociável você tirar as figuras que estão comprometidas com o Petrolão, a majestão da Petrobras, o comprometimento de em tantas eleições, da figura de Lula. Ninguém imagine que Lula seja o candidato imbatível que se imaginava ser. O que é preciso é que a oposição se una. Isso sim. É preciso que os segmentos do PSDB, que existem, que são díspares, se unam. E que exista um projeto de poder, um projeto de país, compreensível pela população, e que a oposição passe para a sociedade a crença de que ela está unida, ela é capaz de unida, ganhar a eleição, e que ela quer para o país isso, isso, isso e isso. Eu acho que, sem você fazer reforma estrutural, sem você mexer na previdência, nas relações de capital e trabalho, no sistema político do Brasil, nas relações sindicais, você não vai acender a luz do fundo do túnel para que os brasileiros entendam que há uma saída. Não vai ser com o CPMF. A CPMF é uma ilusão. É uma transição. A CPMF, além do mais, você já fez a avaliação, Silvio, de que quando você paga um imposto qualquer, o seu IPTU, você está pagando imposto, e se você pagar com cheque, você está pagando imposto sobre imposto? E que mais do que é isso, quem paga a CPMF é o setor privado, que é o mais eficiente dos sistemas, para dar dinheiro ao setor público, que é o mais ineficiente? Veja que, contra acesso, você vai penalizar um setor eficiente, que é o setor privado, pagando duas vezes o imposto para dar sobrevida a um governo que não vai ter sobrevida com o CPMF. Você vai ter sobrevida para governo que mexa estruturalmente com aquilo que está errado e que foi provocado por erros administrativos, os erros políticos do atual governo, que enfraqueceram. No momento de alta popularidade, a presidente Dilma poderia ter feito as reformas estruturais da Previdência, por exemplo, a reforma política, ou a sindical, ao invés disso, ela fez, foi anunciar ao Brasil o abaixamento da tarifa da energia elétrica, esbandalhando o setor elétrico e penalizando os consumidores que somos todos nós agora, com uma tarifa, ao invés de ser 20% menor, é 50% maior. Ela represou o preço do combustível para ganhar a eleição como com a tarifa da energia elétrica e logo depois chega atabalhoadamente com uma Petrobras quebrada e precisando aumentar o preço dos combustíveis e elevar a inflação. Então, isso é o que está esbandalhando o país e é isso que tem que ser consertado. Foi eleita com um discurso, mas a coisa... Quem disse isso foi Lula. Foi o próprio ex-presidente Lula. Quem falou isso foi o próprio Lula. É verdade. Que ela foi eleita com o discurso, mas estava sendo obrigada. Obrigada por quê? Pelas circunstâncias que eles criaram. Eles próprios criaram. Senador, o senhor disse uma frase agora há pouco. O senhor falou é preciso que a oposição se una. No entanto, nas últimas duas décadas, o Democratas, então, PFL, inclusive, disputou eleições sempre a reboque de candidatos do PSDB. O senhor acha que está na hora de cada um tomar um caminho? PSDB para um lado, Democratas para o outro, e continuo. Quem seriam hoje os quadros dos Democratas, por exemplo, preparados aí para uma eventual disputa à presidência? Primeiro de tudo, eu acho que nós temos que fazer uma avaliação de como é mais fácil ganhar a eleição. Primeiro de tudo. Fracionando as oposições, pode ser um caminho? Vai haver avaliação de pesquisa para ver o segmento programático que nós queremos representar. Quanto é que ele tem de aceitação na opinião pública avaliada em pesquisa? Vale a pena ter um intérprete? Ou você, tendo um candidato do PPS, um do Solidariedade, um do Democrata, um do PSDB, e até outros de outros partidos que venham a surgir e se juntar conosco, qual é a perspectiva real de Vitória? No primeiro turno, no segundo turno. Quadros de qualidade dentro do nosso partido, nós temos. Basta você ver o seguinte, Silvio, o PSDB, numericamente, na Câmara e do Senado, bem maior do que o Democrata, mas na hora em que a oposição é chamada a falar, você pode observar. Os líderes na Câmara e Senado do Democratas estão sempre em pé de igualdade com o PSDB, emitindo opinião pela qualidade dos quadros que nós temos e pela firmeza de convicções que nós transmitimos. Aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo vão testemunhar. Os nossos líderes na Câmara e no Senado são sempre chamados a falar em nome da oposição, muito embora, tanto quanto o PSDB, muito embora nós tenhamos uma dimensão numérica na Câmara e Senado muito menor. Então, a definição sobre candidaturas próprias que tranquilamente podemos ter vai passar por uma avaliação sobre estratégia para ganhar a eleição. Ganhar essa eleição mais fácil tendo candidato do primeiro turno que represente e tem um nicho importante de eleitores com candidato de partido A, B e C ou juntando as pessoas e os partidos que podem se juntar, que tenham afinidades ideológicas, que tenham firmeza de propósito, que tenham compreensão da sociedade sobre são realmente capazes de mudar o país juntos ou separados. Raiz 5 vai haver a definição do partido. Será que a vitória do conservador Maurício Macri na Argentina de certa forma acende uma luz para a oposição? Ele era um nome de oposição contra o candidato governista do casal Kirchner. Eu não tenho nenhuma dúvida. Vai haver coisa nova. Vai haver coisa nova. Foram 12 anos de peronismo. O que é que acontece na Argentina? O peronismo é a proteção do Estado ao cidadão. É uma coisa ótima quando o Estado é poderoso e pode proteger com as leis trabalhistas, com favores, isso e aquilo. Quando o Estado não pode, que é o caso da Argentina, quem falece é o Estado. Quem falece é o Estado. Macri agora ganhou com teses de oposição. Com teses de oposição. O que é que ele vai fazer? Qual vai ser o destino do Mercosul? O Mercosul para nós até agora foi só uma âncora puxando para baixo porque nós ficamos alinhados com a Argentina e com os restantes membros do Mercosul e impedidos de fazer acordos bilaterais com o grande polo desenvolvido do mundo hoje que é a Ásia, com a própria Europa, com os Estados Unidos. Ficamos prisioneiros, diferente do Chile, por exemplo, que faz acordos bilaterais e tem desempenho fenomenal. A Argentina com o Macri pode mudar essa tendência. Vai haver eleição no Brasil. Eu acho muito difícil que, diferentemente da Argentina, que o PT ganhe a eleição. Vai ocorrer no Brasil não a repetição, mas um fenômeno semelhante e as pesquisas estão mostrando isso daí. Agora, uma coisa que eu quero fazer avaliação com vocês é sobre a longevidade do governo Dilma. O que eu acho que vai acontecer? Você perguntar existe número hoje para um processo de impeachment na Câmara ter sucesso? Eu tenho dúvida. Eu não sei se Eduardo Cunha se mantém, se ele recebe, acolhe o pedido de impeachment, se ele autoriza o processo e em autorizando se o PMDB adere à tese, porque só com os votos do PMDB é que você terá êxito para que o processo seja aberto e seja remetido ao Senado para julgamento. Agora, há uma coisa que está em curso. essa é inexorável. É a falência dos entes federados. A recessão está trazendo a perda de arrecadação à União, aos estados e aos municípios. Os municípios estão em processo de falência progressiva e não tem para onde correr, porque como a economia do país está em recessão, os tributos municipais estão em queda, o fundo de participação e tudo mais. Os estados idem estão em processo de falência progressiva e a União, basta você ver, a União está limitando Pronatec, Minha Casa Minha Vida, as bandeiras do governo, por quê? Por falta de dinheiro. Se for emitir dinheiro, vai aumentar a inflação, aí é que acaba mesmo, acaba com tudo. Então, esta falência vai fazer com que os agentes públicos, prefeitos e governadores se movam e pressionem os seus parlamentares. Pior do que o que está, não pode ficar. Então, é preciso que algo aconteça. Eu acho que a falência dos entes federados vai ser o grande elemento motivador para uma tomada de posição em matéria de impeachment, sim ou não, mas que algo aconteça para a salvação nacional. Senador, quero fazer uma pergunta no âmbito da Operação Lava Jato. A Procuradoria da República pediu ao Supremo autorização, abertura de inquérito contra o senhor, uma denúncia de que o senhor teria negociado propina com empreiteiros da OAS, uma das empresas enroladas nessa Operação Lava Jato. Eu queria ouvi-lo e queria perguntar se o senhor teve essas conversas, se o senhor pediu doações eleitorais para a OAS. Primeiro de tudo, não é Lava Jato, não, Silvio. É uma gravação que existia num telefone do doutor Léo Pinheiro. Tem nada que ver com o Lava Jato. Nas investigações surgia essa história. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu fui duas vezes governador e prefeito de Natal. Eu fui ordenador de despesas durante anos e anos. Nunca houve nenhuma acusação. Enquanto eu tinha a caída na mão, nunca houve nenhuma acusação a mim. Nada, zero. Agora que eu sou presidente de um partido de oposição, surge esse tipo de ilação. No primeiro momento, quando eu soube da denúncia, a denúncia dizia que eu tinha tido conversas com o Tribunal de Contas do Estado para facilitar o pagamento da Arena das Dunas, que era o estado de futebol da Copa do Mundo de Natal, com o pagamento a cargo do BNDES. Quando eu soube da denúncia, eu disse, isso é um absurdo completo. Você imagine, eu, presidente de um partido de oposição, ter força do BNDES para facilitar pagamento de fatura à OAS. Então, eu disse, isso é um absurdo. O que é que se questiona? E a sua pergunta me dá a oportunidade de esclarecer. A gravação no telefone mostra um pedido que me teria sido feito e foi feito pelo secretário da Copa, secretário estadual da Copa, para que eu me reunisse com um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que era relator da matéria no Estado do Rio Grande do Norte e que teria, por convicção pessoal, dúvidas que estava colocando e essas dúvidas impediam o pagamento das faturas. Ora, impedindo o pagamento das faturas, a obra teria descontinuidade na tal corria o risco de não ser sede da Copa. Me pediu uma reunião com o conselheiro do Tribunal de Contas e com o pessoal da empresa. O meu mandato determina a minha obrigação de facilitar a vida do meu Estado. Se aquele fato do Tribunal de Contas do Estado estava determinando a perspectiva de perda de pagamento, era a minha obrigação fazer. Fiz a reunião. A reunião não produziu resultado. o Tribunal de Contas do Estado não mudou a sua opinião. Quem determinou o prosseguimento dos pagamentos foi o Tribunal de Contas da União, que determinou o BNDES, que continuou a pagar. Ou seja, a minha gestão, se tivesse tido qualquer ilação danosa, não teria resultado em nada. Nem eu insisti com o conselheiro para que ele mudasse as convicções dele. Quem fez com que a argumentação dele não impedisse os pagamentos foi a interpretação do Tribunal de Contas da União. Isso consta de um relatório do TCU que autorizou o prosseguimento dos pagamentos ao BNDES. Disseram que eu tinha pedido ao Dr. Léo Pinheiro a obtenção de um avião. Pedi, sim. Pedi por mensagem. Eu estava nos Estados Unidos, cheguei de volta ao Brasil. E quando cheguei de volta ao Brasil, tinha uma ligação da filha de João Faustino que era o meu primeiro suplente. Eu liguei para ela de noite, dez da noite. Ela me disse que o pai estava em situação dificílima de saúde. Estava com leucemia galopante e precisava remover o pai de Natal para São Paulo para tentar salvar a vida. João Faustino era amigo de Léo e me pedindo para interceder junto a Léo Pinheiro para tentar conseguir um avião para removê-lo. O que eu fiz para salvar uma vida. Apenas o avião nunca foi usado porque João Faustino morreu na manhã do dia seguinte. O que eu fiz foi uma ação humanitária em benefício do meu suplente para tentar salvar uma vida. Ele não tinha meios, não tinha recurso financeiro para tentar ir para São Paulo para um meio médico mais importante. E a terceira acusação é que o COAF teria feito nas minhas contas pessoais uma abertura ou identificação e teria visto depósitos fatiados. Acusado, o COAF viu isso mas não viu ou pelo menos não foi noticiado que R$ 169.400 foram depositados em envelopes e foi em envelope porque foi feito às sete horas da manhã por uma pessoa minha que depositou numa hora em que o banco estava fechado e depositou um dinheiro que um mês e meio antes tinha sido retirado da minha conta pessoal. Eu recebi uma transferência por dividendos de empresa de que eu sou sócio para a minha conta de R$ 170 mil em agosto. Em outubro em agosto foram sacados R$ 170 mil um direito que eu tenho qualquer pessoa tem de sacar dinheiro de sua conta pessoal. Um mês e meio depois na mesma conta foram depositados não R$ 170 mas R$ 169.4 mil então eu não tenho o direito de na minha conta sacar R$ 170 e na minha mesma conta depositar R$ 169.400 onde é que está o crime dessa história? Então nisso tudo eu não quero aqui colocar acusações ou desconfianças mas o próprio processo de investigação vai esclarecer estes fatos todos e vai mostrar que aquilo que eu fiz não tem dolo que foram feitas várias ilações para tentar me comprometer mas que ao final não vão conseguir me comprometer por hipótese alguma porque a verdade está do meu lado. Senador, muito bem já estourei um pouquinho o tempo mas eu queria fazer uma última pergunta qual é o plano de voo do Democratas para 2016 e se definitivamente está descartada uma fusão com por exemplo o PTB que foi discutida lá atrás? A fusão está descartada completamente não tem a menor perspectiva de fusão veja bem 2016 é ano de eleição municipal quem é que nós temos como cabeça em matéria de perspectiva de eleição? A Semi Neto que é o prefeito de capital da terceira maior capital do Brasil o mais bem avaliado prefeito de capital do Brasil tem oitenta e tantos por cento de avaliação positiva que é candidato a reeleição e que vai contar com o completo apoio do partido a reeleição de João Alves a reeleição do prefeito de Vila Velha que é a maior cidade do Espírito Santo de várias cidades como Feira de Santana e a eleição de prefeitos do Brasil inteiro aqui em São Paulo nós temos um candidato fortíssimo em Guarulhos que é creio que a terceira maior terceira ou quarta maior cidade do Brasil ainda agora de manhã eu filiei um candidato a prefeito em Santo André agora de manhã aqui em São Paulo então nós vamos trabalhar estado por estado nós temos a apresentação estadual robusta estado por estado para fazer a maior quantidade possível de prefeitos de preferência prefeitos de cidades emblemáticas importantes como é Salvador onde você tem uma vitrine partidária onde aquilo que o partido prega é posto em prática não é o caso de ACM Neto onde as privatizações as concessões são uma prática de governo e onde o ACM Neto é a grande liderança para as próximas eleições do partido não digo 2016 não digo para o futuro é a grande aposta prenuncia-se como tal ACM Neto foi feita uma pesquisa recente na Bahia sobre quantos por cento votariam nele sabendo que ele poderia até deixar até deixar que não é o caso ele é muito bem avaliado por isso que eu fiz a pergunta mais do que setenta por cento votariam nele mesmo sabendo que ele poderia deixar a prefeitura para ser candidato a governador da Bahia a governador da Bahia ele é a grande aposta do partido é uma das maiores apostas do partido pela qualificação dos quadros que nós temos de que ele é símbolo ele é símbolo de eficiência de probabilidade de competência e de capacidade política inclusive de aglutinação muito bem eu conversei com o senador José Agrippino Maia obrigado senador com grande prazer nossa entrevista termina aqui mas a programação de TV já não para até a próxima